Em comemoração ao dia do nutricionista, 31 de agosto, a coordenação de nutrição promoveu a primeira semana integradora do curso. O objetivo da semana integradora é integrar os alunos com os saberes e o saber fazer, ou seja, a multidisciplinaridade. Mostrar para esse aluno um novo olhar sobre a nutrição, de que forma ele pode executar melhor suas atividades, para que esse aluno possa ter melhor acesso às oportunidades que o mercado de trabalho apresenta para o graduado e para o graduando em nutrição. Nos três dias de evento, os alunos participaram de palestras e oficinas que abordaram os mais diversos temas da nutrição. Eu adorei, muito bem organizado. Eu acho que é proveitoso para todos nós que estamos aqui, para aprender a cada dia. Entre os palestrantes, destaque para o renomado chefe Onildo Rocha, que falou sobre gastronomia e alimentos orgânicos. Fiquei muito feliz com o convite e a importância, a gente movimenta uma cadeia produtiva gigante, porque geralmente o produto orgânico é feito por agricultura familiar de subsistência e isso é muito importante. É importante eles saberem que não é tão difícil, que não é tão raro encontrar, que apesar do supermercado estar bem mais fácil de comprar, a gente consegue ir a campo e encontrar produtores e fazer com que se alimente melhor. Nós somos agentes de saúde, tanto o cozinheiro como a nutricionista, e a gente dividindo isso, fazendo uma parceria na cozinha, isso melhora muito. Eu, particularmente, já paguei a disciplina de gastronomia, foi bem proveitoso. O palestrante Onildo trouxe boas informações, foi bem diferenciado, trouxe um vídeo para a gente, foi bem legal. A nutricionista homenageada desta edição foi a doutora Maria Amélia Rivera, ex-coordenadora do curso de nutrição das ciências médicas. A programação contou ainda com uma mostra gastronômica de alunos e ex-alunos da instituição. Bom, vamos lá! Obrigado.